Pai e mãe sofrem, tem dois problemas. O primeiro é porque a criançada cresce e a cada dois meses a gente tem que comprar roupa nova. E o segundo é porque pai e mãe ama ver seu filho e sua filha bem vestido, não é? Então tem uma loja que vai solucionar o problema de vocês, que é a Pipo Shop. Uma loja de fábrica, vende coisas lindas que deixam a criançada muito bem vestida e o preço é bem baixo. Então eu vou começar mostrando as camisetas. Todas em meia malha de muita qualidade, são várias estampas. E em cada estampa tem todas as cores que você puder imaginar. Qualquer camiseta dessas, R$ 1.500 cruzeiro tem para os meninos e tem para as meninas também. São realmente estampas super bonitas, vale a pena você conferir e comprar uma de cada e aproveitar. É tudo numeração completa. Para cá, olha, tem os shortinhos de tactel para as meninas em várias cores, tem os mais curtinhos, tem os mais compridinhos. Olha que graça, cinturinha alta. Tem bermuda ciclista em cotton lycra, várias cores. Bermuda em tactel para os meninos, também várias cores, com duas cores. E tem bermudas em popeline também, vários modelos diferentes. Qualquer um desses aqui, R$ 2.000 cruzeiros que é dado. Para cá, conjunto. Você paga R$ 3.500 cruzeiros, tem conjunto para os meninos em tactel, super transadão. Tem em tactel também de camiseta regata. Tem para as meninas, esse aqui está a coisa mais linda. Olha, bermuda ciclista, a blusa tem bolsinho. Tem esse outro aqui que está super bonitinho, tipo coletinho, shortinho. Esse aqui, qualquer conjunto R$ 3.500, tanto faz, para menino ou para menina. Vindo para cá, tem vestido. Gente, os vestidos são lindos, iguais as de adulto, tá? Está saindo R$ 2.500 cruzeiros, qualquer um desses vestidos. E tem detalhes super diferentes, como esse daqui. Olha só que detalhe legal. E ainda um detalhe de decote atrás, com decote não. É um trançadinho atrás, que fica super bonitinho. R$ 2.500 cruzeiros. E tem vários modelos, tipo camponesa também. Só para terminar, macacãozinho aqui, você paga R$ 1.800, R$ 1.900 cruzeiros. Tem vários modelos, tem com manguinha. E tem sem manguinha também, como esses aqui, bem fresquinhos. Tem que correr para cá, porque é até quinta-feira, domingão. De 9 da manhã até às 5 da tarde. Endereço daqui, roa José Paulino, 211, no Bom Retiro. Sábado não abre, então tem que vir no domingo. 2202641 People Shop.